Gente, após a confirmação de dois casos de infecção no Brasil pela nova variante do coronavírus, a Deltacron, era o que faltava, o uso de máscara pode voltar a ser obrigatório aqui no Distrito Federal. Continuo na tela aqui com o Márcio Freire, agora com mais informações. Márcio, boa noite. Oi, Porta Nova, boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, viu, o governador Ibanez Rocha afirmou hoje que o uso de máscara poderá ser obrigatório, voltar a ser obrigatório aqui no DF, se houver aí um aumento no número de casos de Covid-19. Essa declaração do governador foi feita depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que tinham dois casos positivos da Deltacron aqui no Brasil, ou seja, um paciente no Amapá e o outro no Pará. A gente vai ouvir agora o que o governador Ibanez Rocha comentou sobre essa nova variante. Vamos ver. Tudo que diz respeito a variantes e tudo que diz respeito a Covid nos preocupam. Nós vamos manter o monitoramento em relação a isso. Se houver qualquer risco à população, nós temos todas as condições de tomar atitudes que ajudem a bloquear a entrada desse vírus, inclusive atitudes como a volta das máscaras, atitudes como fechamentos, mas a gente espera que isso não venha a acontecer. Porta Nova, o plenário da Câmara Legislativa votou hoje um projeto que pretende revogar duas leis que ainda mantém a exigência da máscara em locais fechados, isso para funcionários e também servidores em estabelecimentos comerciais. E antes da gente finalizar, o índice de pandemia aqui no DF está em queda, ou seja, a taxa de transmissão do coronavírus está em 0,57, o que significa aí uma desaceleração no ritmo de contágios aqui na capital federal. Porta Nova. Perfeito, Márcio. Agora, esse elemento dessa nova variante também deve ser considerado, deve ser levado em consideração nesses debates sobre liberações ou retomadas das restrições. Claro, a gente vai acompanhar e informar você por aqui. Valeu, Márcio. Obrigado pelas informações.